Bora lá, meu filho! Quero ver se você tá preparado pra ser goleiro de verdade. Posso dar um chute? Pô, gente, mamãe, o que a senhora tá fazendo? Ué, não foi você que disse que tá querendo ser o goleiro de bandana? Quero ver se é capaz de defender o meu chute. Posso? Beleza, então. Mas se eu defender o chute da senhora, a galerinha vai ter que deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Beleza! Mas se eu marcar um gol, a galerinha vai comentar goleiro frangote, pode ser? Preparadíssimo, mamãe. Pode mandar. Eu vou defender. Fechou. Pega aí que eu quero ver. Nossa, né? Pega! Pega essa defesa! Se inscreve no canal, galerinha. Deixa o like. É, mamãe, eu sou goleiro. Sou goleiro! Ah, mamãe, eu não tô acreditando que o Gustavo matou a senhora. Nem pra Jesus estar aqui pra fazer o milagre. Me chamou, meu filho. Jesus, o senhor vai curar a minha mamãe? Sem dúvidas. Vem comigo. Vocês também, galerinha. Me dá a mão. Isso. Isso, Jesus. Pode curar a mãe do Biel. Garanto que esse vai ser o seu último milagre. Já tô ligando pra um amigo meu me ajudar a eliminar o senhor. Nossa, Jesus. Eu acho que demoramos pra ajudar a minha mamãe. Já não há mais nada que se possa fazer. Já tá até cheirando mal, coitada. Fica tranquilo, meu filho. E tenha fé. Galerinha, pra poder dar tudo certo e o milagre acontecer, já deixa o seu like, por favor. Deixou? Agora sim. Mulher, volte à vida. Onde é que eu estou? O que aconteceu por aqui? Jesus? Meu filho? Glória a Deus. Ela acordou. Ela acordou. Ela acordou. Jesus. Muito obrigada, Jesus. Alô, meu parceiro. E aí? Preparado pra acabar com Jesus? Preparadíssimo. Vamos acabar com ele. Nossa. Galerinha, é impressão minha ou eu não estou correndo algum tipo de perigo? Sim ou não? Comenta aqui, por favor. Vamos lá.